A casa vai ficar muito mais bonita com o piso novo, com um toque final, facilitando o pagamento pra você. E olha, com promoção na liquidação Shop Tour. Eles trabalham com as melhores marcas de carpete de madeira e pisos laminados. Tem várias tonalidades, você vai deixar sua casa linda, pagando em até 10 vezes. E eles estão com duas promoções ótimas, gente. Nesse aí, por exemplo, esse é o laminado, eles estão fazendo o seguinte, colocado com todos os acessórios, o preço antigo, R$ 39,00 o metro quadrado, agora por R$ 34,90, e esse aqui tem 10 anos de garantia. E além da garantia do fabricante, tem mais 5 anos de garantia da colocação. Isso é muito legal, né? Você fica super tranquilo. Agora, mais uma promoção, um carpete de madeira natural. São 5 padrões, esse tem 5 anos do fabricante, pronta entrega, colocado em 72 horas. O preço de R$ 28,00 o metro quadrado, eles estão fazendo por R$ 23,00 o metro quadrado, colocado com todos os acessórios pra você. Então não perca, seu piso vai ficar maravilhoso com o toque final. Segunda a sexta, das 9 até as 7 da noite, sábado e domingo de plantão, das 10 até 16 horas. Rua Rosa e Silva, 147 Higienópolis, telefone 3667 7038 ou 3824 0793. Liquidação Shop Tour e toque final, não perca.